É louco aí, ó Vai, vai, vai A cura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado E tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendeu amor Por um lado de outra pessoa E só dá pra saber se acontecer Swing, 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 swing Ei, e na hora que eu te beijei Se eu sou bestia feito antes Eu fosse com os bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu sou bestia feito antes Eu fosse com os bons amantes Eu fosse com os bons amantes É o fim daquele medo E tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendeu à toa Apertei o botão errado aqui, ó Beijo do P2 E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu sou bestia feito antes Eu fosse com os bons amantes E na hora que eu te beijei Eu fosse com os bons amantes No fim sim fomos bons amantes É o fim daquele medo É o fim daquele medo E na hora que eu te beijei E na hora que eu te beijei E na hora que eu te beijei